e seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas dicas toques e truques por favor se inscreva no canal acione o Sininho seja o primeiro a receber os meus novos vídeos e este vídeo é para mostrar como é que se faz para verificar onde está o vazamento no telhado então a sugestão é a seguinte depois que tiver uma chuva entre embaixo do telhado e dê uma olhada no telhado para ver se existe algum lugar que tem vazamento aqui por exemplo se percebam que houve um vazamento de água e a água escorreu aqui isso acontece porque aqui em cima em função de ter uma telha quebrada ou às vezes ele escorre no telhado e acaba saindo aqui você tem que observar nesses locais para ver onde está o vazamento estão vendo aqui embaixo onde está o vazamento passa a subir em cima do telhado verificar se nessa posição alguma telha quebrada olha esse exemplo escorreu da telha escorreu na madeira está pingando no chão quando o vazamento é bastante grande a água se escorre pela laje e acaba entrando pelas caixinhas e da infiltração então aqui a mesma coisa basta você verificar e subir em cima da casa e verificar se tem alguma telha quebrada ou telha fora de posição e muitas vezes precisa de limpeza essas telhas precisam às vezes ser tiradas e fazer uma limpeza para que a água possa fluir corretamente observa aqui por exemplo onde a água já escorreu então isso prova que tem que fazer uma devida manutenção no telhado para evitar o vazamento com respeito às guias com essas guias aqui a água corre e se estiverem sujas acaba transbordando e caindo água para dentro eu montei duas telhas para mostrar a água corre aqui e sai para baixo ela corre também nessa aqui dentro e sai lá embaixo então se estiver sujo aqui dentro a água tende a escorrer para dentro então precisaria ver onde é que está o problema para poder resolver então além da trinca que houver se ela estiver quebrada nessas pontas deverá ser substituídas então as telhas devem estar intactas para evitar vazamento então você vai ter que dar uma checada no seu telhado para ver onde está o seu problema de vazamento estou aqui em cima do telhado exatamente na posição que está vazando lá dentro observe ó trincada essa daqui está quebrada então tem que fazer a devida substituição não pode ter defeitos como mais defeito estiver mais aumenta a chance de haver aí as goteiras agora vamos abrir aqui para ver como é que está se por dentro está limpo se não tem que fazer a limpeza se não tem que fazer a limpeza acabei de retirar a primeira telha olha como ele está sujo uma trincha e limpa as guias carga para a água poder correr normalmente você não precisa fazer no telhado inteiro você vai fazer exatamente onde está o problema essa aqui vou ter que trocar limpa todas as guias aproveita já limpa todas as telhas que estão sujas fazendo isso você vai evitar que seu telhado tenha vazamentos ok? fica aí a dica de como que se faz para descobrir o problema de vazamento em telhados eu queria agradecer a sua atenção se inscreva em meu canal compartilhe o vídeo e aí meu grande abraço até o próximo vídeo e aí